Chegou tarde, Marquinhos. Chegou tarde, cara. É que... Pô, eu te matei? Ah, não é você, Anami, não? É não, pô. Eu tô de entrada de água. Certo, você tava me xingando aí, né? Tava, pô. Caralho. Essa se vira aí, Azinha. Você também gosta de uns boneco quadrado, né? Ah, eu não, pô. É o que gosta mesmo. É que no quadro não tem o Champion, né? Nessa conta, pô. Ah, verdade. Tem esse mistério aí. Deixa eu dar uma checada aqui, ó. Ô, o Karts tava aqui, mano. Nossa. Vai pegar tudo. A não ser que nós lançassem a história aqui, tio, velho. Nossa, se vira é muito ruim, gente. Não joga de se vira só no Q, não, velho. Nossa, acho que eu joguei mal, hein, mano. Acho que eu podia jogar num pouquinho melhor, rapaz. Foda que é Karts, né, mano? Ele vai virar passivo e matar geral? Deu boa. Uh! Caralho, olha esse Karts, mano. O cara é louco, velho. Que porra é essa? O cara tá doidão, rapaz. Ixi, eu que tô doidão aqui, mano. Ajuda aí, amigo. Obrigado. Ajuda aí, amigo. Não para de graça. Ué, mano. E se foi o auto-ataque do cara, galera? O auto-ataque do cara apareceu um poder, mano. Não sei se foi o auto-ataque. Você não mata ninguém. Também acha. Agora puxa a wave. Tenta matar ele demais. Você não puxa a wave? Aham. Vou ser chato aqui. Tem na tarna do trash, né, mano? Vou ter que ir pra cima dele. Opa! Beleza, beleza. Ó, Wzinho aqui, ó. Na pontinha. Beleza. Flechei. Ai. O kart se ganha aqui, fodeu, velho. Jogos mortais. Não, tá top, tá top. Jogos mortais. Eu chego aqui, eu chego aqui em breve. Eu preciso de 20 segundos, Marquinhos. Fodeu, velho. Eu já morri, Jaisinho. Um auto-ataque aqui do cara. Meu Deus, galera. O que eu tô arrumando, mano? Morar com a família? É melhor, né? Eu também prefiro, né? Comida, pago. Porra. Tem roupa lavada. Passados, almoço. Sui, porra. Nossa, esse Iorick aqui o cara corre pra desgrama, mano. Vou fazer a Aralta aí? Tá bom. Eu acho que eu vou. Vou matar ele primeiro aqui. Vou pegar um goldizinho. Só deixa, só deixa. Ele vai matar esse cara aqui, velho. Mas e o Aralta? Voltar, 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 voltar. Que aí a gente não perde a Aralta. Mano, eu posso ser ousado, hein? Ah! Vem, 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 vem! Nós botar bastante dano ali na volta, acho. Tá bom, tá bom. As cabeceiras. Ah, Vex desceu, hein? Acho que a gente só sai, tá? Pode morrer ali. Morreu. Completei aqui, tá? Completei. Tá, beleza, beleza. E a torre lá, você não quis? Então. O foco agora é... Ah! Nossa! Veio o maior sombrinho da Vex ali, mano. Acho que eu tô vivo. Acho que eu faço uma graça aqui, mano. Tô triste, velho. Relaxa. Vou fazer uma gracinha aqui. Ah, beleza. Pegou o shield. Caralho, fechou a luz, sem flash. Ah, morto. Continua ali, hein? Ah, agora vou nesse aqui. Eu queria tentar pegar speed no Thresh pra ir nele, mas não deu, velho. Tá bom, foi bom. Será que eu roubo essa wave sua pra pegar a torre, mano? Acho que eu vou fazer isso aí. É mesmo? Aí você pode pegar minha jungle aí, tudo. É que eu não consigo fazer jungle. Não dá, né, velho? Ó o Karts ali, ó o Karts. Ó, ó. Tá, tudo aí já, em breve. Eu vou dar um dano e meter o pé de ladinho. Nossa, que vontade de apertar R nele. Joga isso aqui, não? Joga. Ah, mano. Perdi a ult, mano. Oh! Ó, o dano lá. E aí, só esse chesk? Massive damage. Que que é isso? Dano massivo? Beleza. Ó, acho que eu vou... Ó, tem uma pique aqui, ó. O foda é que o Kled não desce, né, mano? Cadê o teammate dele aqui, mano? Lançando a braba. Fiz a braba aqui, Azinha. Chegando aqui. Acho que eu faço uma gracinha, hein? Nossa, tá a gente indo trash aí. Nossa. Então vai, então vai. Ó, dá pra você, hein? Pô, deu mal dano pra você lá. Ah, eu tava esperando o Kodal. Aham, foi Pog. E o Dudão malvado ter ganhado também foi bom, tá ligado? Acontece o lado mal ganhado. Ele virou malvado, pô. É. Todo... Tem o vilão, né? Tem. O herói. Não foi herói, né? Só foi o trouxa, mano. Perder. Caralho. Pera aí, Azinha. Caralho, galera. Pera aí. Mano, ajuda aqui, velho. Ai, eu juro que a ideia era boa. Ah, morreu ainda não. Ah, porra, tirotei aqui, velho. Obrigado. Ai, merda. Oh, tô descendo, hein? Tô, tô aqui, já aprontando. Tem o último? Ó, tenho. Ó, apertei aí porque eu fico com medo, velho. Pô, não quero ter que ultar só por causa do C e Yorick. Então, tô almoçando aqui. A questão não é o troll, não, galera. A questão, tipo, o KDA, velho. O KDA é, mano, é nada. Eu e Marquinhos, ó. Eu tô um barra sete, Marquinhos, tá 13 e 5. Mas eu fiz mais do que no jogo, tá? Do que eu, mano? O KDA é muito relativo, pô. Ai, que safado. Pô, era legal, mano. A segunda temporada é legal. Aí depois esse caminho é. Vai, né? Já foi, já, fi. Se você matar de longe aí tá bom. O ladão não para ou não, viu? Vou dar B, na real. Ui! Acho que eu vou ter que ir nisso aqui, hein, mano? Você não vai juntar, assim, rapidão, só pra perder a mutância, hein? É que a... Ah, mas é que eu tô full life. Olha lá. Lançando a dra... Ai! Caralho, mas você tá lisinho, hein? Tá, não tá. Ele era lisinho. Lisinho. Ai, é lisinho, você viu? Agora foi lisinho. Nossa! Que isso, pô? Mas o Lucian pediu ali, hein, mano? Toma! Foi só o tuque, né, galera? Esse aqui. Vamos ver os danos. Os danos no mente, tá, Mark? O dano no mente. Os danos no mente, o dano no mente. Vamos ver. Vamos ver. Pô, eu acho que só essa última luta, eu acho que eu dei seu dano, sem maldade, véi. E aí? E aí? O dano no mente. O dano no mente. Transcrição e Legendas por Query